Música Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Giovanni Neto e está começando mais uma edição aqui do RedeTV Shop Social. Olha, hoje a gente veio conferir de perto o lançamento da mais nova concessionária de Bauru, a Top Motors Hyundai Brasil. Essa aqui é uma concessionária exclusiva para venda do HB20. Esse novo carro que a Hyundai está lançando, que veio para apalar as estruturas do mercado automobilístico no Brasil. Então, com vocês a partir de agora, o lançamento, a inauguração do HB20 e também da mais nova concessionária de Bauru, a Top Motors Hyundai Brasil. Música Vamos lá pessoal, agora já é oficial, você já encontra em Bauru esse mega lançamento do HB20. A gente está aqui com o Danilo Chaim, o diretor da empresa, o proprietário, e vai contar um pouquinho para a gente desse sucesso. Danilo, superando as expectativas, né? Graças a Deus, a procura está muito grande. As matérias que saíram nas revistas especializadas ajudaram bastante, porque a PZ, além do carro ser bonito, é um carro que tem uma mecânica muito boa. Ele foi eleito a melhor compra pela 4 Rodas, pela Car & Driver, pela revista Carro. Olha, o carro realmente ficou muito bom. Certo, bom, a gente está aqui na inauguração da Top Motors HB20 Brasil, é o seguinte, quem quiser comprar o HB20 só vai encontrar aqui, é isso, né? É, como o grupo Top Motors, ele é o mais antigo de Bauru, então nós fomos nomeados exclusivos para a revenda desse carro. Fizemos instalações novas, amplas, modernas, todas dentro do padrão da Hyundai. Então, vai encontrar aqui e vai ser muito bem atendido. Música Gente, nós estamos agora aqui com a Renata Tomazini, ela foi a primeira pessoa a comprar o HB20 na cidade de Bauru. Por que, Renata, o HB20? Eu gostei, me apaixonei pelo carro, primeira notícia que eu tive dele, vi a primeira foto, adorei e resolvi trocar o meu. Onde você viu o carro pela primeira vez, assim, em que meio de comunicação, como que foi? Eu acredito que foi em revista, depois foi no Facebook, e aí, por diante, fiquei escolhendo e gostando, namorando e encomendei. Música E nós estamos aqui com o Ricardo Siqueira. Quem é uma pessoa que entende de Hyundai está aqui do meu lado. Gerente da Hyundai Importados, sabe tudo do Hyundai. O que você me diz do HB20? Esse sucesso de venda. Conta pra gente, Ricardo. É isso, Sra. Giovanna, você falou tudo. Sucesso de venda. A Hyundai agora, a HMB, veio com nove versões, três da 1.0 e seis da 1.6. Carro pra todas as pessoas, e todos os padrões, e todas as qualidades. Música Bom, agora a gente vai conversar aqui com o Humberto Chaim, ele que é o diretor da Top Motors e Hyundai Brasil. Senhor Humberto, eu queria que o senhor falasse pra gente do mercado bauruense, do mercado nacional, do HB20, desse carro fantástico. Bom, o mercado bauruense é um mercado muito competitivo, e a Hyundai Motos Brasil, ela veio, ela estudou esse segmento de compacto há mais de dez anos no Brasil, e eles foram de uma felicidade muito grande, de competência e também de concorrência. A Hyundai lançou um carro com todas as qualidades de popular, não sendo popular. Música Chegamos ao final de mais uma edição do RedeTV Shop Social, hoje nós viemos conferir aqui o lançamento da mais nova concessionária de Bauru, a Top Motors Hyundai Brasil. Gente, essa concessionária que vocês estão vendo aqui, ela é exclusiva na venda do HB20, ou seja, se você quiser comprar o HB20, você vai encontrar somente aqui na Top Motors Hyundai Brasil, aqui na Avenida Duno de Assis. Esse carro que, inclusive, acabou de ser lançado e já foi eleito o carro do ano. Então, eu espero que vocês tenham gostado do programa, e até a próxima edição do RedeTV Shop Social. Música Música Música